Ricardo Lewandowski quer que o governo federal apresente o planejamento das vacinas em até 30 dias. O ministro do STF afirmou ainda que não cabe ao Estado brasileiro se pautar por critérios políticos ou ideológicos para definir a estratégia de imunização. Olha gente, mais uma vez o STF aí se metendo em assuntos que não são exatamente de sua competência. Isso tudo, como sempre, acontece porque os próprios partidos judicializam a questão, fazem aí, levantam, começam ações, pedem o parecer do STF. Nesse caso, se não me engano, foi o PT e o PSOL que moveram a ação. Com ou sem ordem do STF, a gente ainda, como o Zé acabou de falar, a gente sequer tem a vacina. Então, como é que a gente vai fazer um plano se a gente não sabe qual tipo de armazenagem ela precisa, qual tipo de validade, quais todos os equipamentos necessários. Com a ajuda do STF ou não, a vacina vai sair e a gente vai se livrar desse vírus em 2021.